Fechando aqui, mais um caixa estourado, viu, meu filho? Ah, prova ali. Ah, fui lá pros lados de Maringá, mas vamos mostrar aqui, viu? Olha lá. Ah, o que que é? Caixa. Caixa econômica. Da caixa, meu filho. Caixa da caixa. Vem pra caixa você também, vem. Vem. Bum. Bum. Vem. Foram lá. Estouraram, né, os caixas eletrônicos da caixa econômica da cidade de Sarandí, próxima à cidade de Maringá. Fizeram um estrago danado e a polícia militar, mais uma vez, foi pro local, mas os bandidos desapareceram. Eita, mas não para esse povo, hein, Jogão? É a mesma quadrilha, Jogão? São outros também. São outros, né? Porque eles gostam, né? Eles vão explodindo e comprando essas dinamites, não sei como. Bom modelo agora. É verdade. Mas já, já acaba essa febre. Já acaba também, né? Assim que começar a explodir uns dois ou três, na madrugada, bum, explodiu. Mandaram pra mim uma foto lá de São Paulo, de dois caras que foram estourar caixa eletrônica também, né? Aí o parceiro perguntou, já acendeu o pavio? Já. Acendeu o pavio. Parece os dois na geladeira já, tudo queimado. Tudo detonadinho, devidamente detonado. Exatamente. Ah, tinha um maluco aí que foi pego esses dias, tinha uma banana de dinamite em cima do guarda-roupa no quarto da filha. No quarto da filha. Da filha, né? É burro. Você é burro que é burro. Você é burro. Onde que eu vou guardar esse explosivo que pode destruir a minha casa? No quarto da minha filha. É, é. Eu vou colocar no quarto da minha filha em cima do guarda-roupa. O anjo da guarda, guarda ela, né? Você é burro mesmo. 7 e 37. O anjo da minha filha em cima do guarda-roupa no quarto da 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 filha em cima do guard